Muitas vezes você se referiu a essas joias em momentos impróprios. Vim avisar que já estamos indo. Estou linda, não estou, vovó? Sim, velha Cristina. Só lamento pelas joias que deu para a Luna há tanto tempo atrás. Se estivessem aqui, eu poderia usá-las hoje. É estranho que se lembre das joias depois de tanto tempo e depois da tragédia. Afinal, a Luna morreu durante o roubo delas. Como ainda pode ambicionar essas joias? O fato é que eu, como a neta mais velha, que teria direito às joias da família, não a Luna. Depois de tantos anos, ainda me faz essa acusação. Você sempre quis as joias. Ai, Cristina, você me dá calafrios. Sempre me desagradou você se referir a essas joias, mesmo após a morte da Luna. Eu confesso que eu cheguei a pensar, mas não, era um pensamento tão horrível que eu o afastei. Mas agora, olhando nos seus olhos, eu não preciso perguntar nada. Você está deixando a imaginação falar mais alto, vovó. Ah, Cristina, se você fosse inocente, você não ficaria aí parada, gélida, ganhando tempo para engendrar alguma desculpa, alguma trama com os jogos que você faz? Não, você gritaria, até me botaria para fora, só por eu levantar essa suspeita. Mas não, fica aí, fria, calculando o que você tem a perder. Não tenho nada a perder. Não tem provas. Não. Está demorando, não está? Não importa. Eu não saio dessa casa sem ver o Rafael. Eu entrei pela cozinha porque parece que eles estão com visita na sala. É a vó da dona Cristina. Parece que estão discutindo. É terrível. Nos últimos tempos, eles discutem o tempo todo nessa casa. Nem tem nada a ver com isso. É a vida dela. Elas deveriam ficar preocupadas com o seu Rafael, em vez de ficarem discutindo. Você não acha? Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só quero ganhar o meu salário. Eu posso jantar? Se não tem provas, não pode fazer nada com a dona. Ah, posso. Posso, sim. A senhora está falando demais. Contenha-se. Cara, por que não dizer a verdade de uma vez? Meu Deus, como dói. Sinto contadas. Sinta quantas contadas quiser, vó. Eu não me importo. Sempre preferiu a Luna a mim. Sempre fez tudo pela Luna. E tão pouco por mim, vó. Só me restaram migalhas. A Luna era tão encantadora e você tão... Tão difícil. Foi a senhora quem deu as joias para a Luna. Portanto, a senhora é culpada pela morte dela. O quê? Ainda me acusa? Acuso, sim. A culpa é da senhora. Se a senhora tivesse me dado as joias, eu teria ido embora e não teria mandado roubá-las. Mas não, a senhora deu para a Luna. A culpa é sua. Sempre preferiu a Luna a mim. A culpa não é minha. Por mais que você diga, jamais vai me fazer aceitar isso. Meu coração está sangrando. Mas eu só... Eu só cumpri uma tradição da nossa família. Uma família que é muito antiga. Eu também faço parte desta família, vovó. A tradição rezava que as joias deviam ser dadas às mulheres da família. As primeiras mulheres que tivessem um filho a quem deixar. Eu só seguia a tradição. A senhora sempre preferiu a Luna. Eu e a Cristina só ficamos com as suas migalhas. Eu nunca preferi a Luna. Mas a Luna merecia a joia, sim. E eu não me arrependo do que fiz. Cristina. Eu não posso responder pelo sangue que você tem nas mãos. Eu vou ter você de volta, meu amor. Eu vou ter você de volta. Você está voltando, meu amor. Rafael. Confie em mim. Eu vou tirar você daqui. Eu vou descobrir uma maneira. Eu prometo. Prometo. Eu fui na cozinha beber um copo d'água. Se quiser, eu preparo um chá, um café. Oh, não, não. Eu vou me deitar. O quarto de hóspedes está preparado, como a senhora pediu. Mas eu mudei de ideia. Eu vou me deitar ao lado do meu marido. Ao lado do seu marido? Eu não posso ficar muito tempo. O Hélio está lá fora. E a Subiô avisando que alguém entrou. Confie em mim, Rafael. Eu vou tirar você daqui. Eu prometo, meu amor. Eu não sei porquê, mas... Eu sinto que eu devo te dar um conselho. É uma intuição. Mesmo que você melhore, não deixe ninguém perceber. Hoje você mexeu o dedo, amanhã pode mexer a mão. Mas ouça. Mesmo que mexa as mãos e os pés, Rafael, não deixe que ninguém perceba. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu prometo. Eu vou voltar. O que foi? Não quer que eu durma ao lado do meu marido? Não. É que devido ao estado dele, eu não acho aconselhável. Ora, o marido é meu. Eu sei o que é melhor para ele. Senhora, é melhor ir para o quarto de hóspedes. Eu insisto. Quem é você para insistir? A Cristina. Olha aqui, mocinha. Foi contratada com boa vontade, mas não se acida. Não pense que pode mandar em mim. Eu não estou mandando. Porque como enfermeira, eu só pensei no paciente. Eu sei o que é melhor para o paciente. Boa noite. Mas que perfume é esse? Só pode ser da enfermeira. Parece que eu ouviu. uma porta batendo. É você novamente. Fica andando pela casa a noite toda agora, como um fantasma? Perdoe-me. Eu já ia me deitar. Se precisar de mim... É o chão. É para isso que é paga. Para me servir. Pelas sombras. Tenho que andar pelas sombras. Finalmente vamos dormir juntos, Rafael. Como marido e mulher. Eu e você juntos. Como devia ter sido desde o primeiro dia? Ah, Rafael. Quem manda agora sou eu. Quer tanto esse remédio, não é, Rafael? E embora não possa falar... Eu sei o que quer. Você me dá um beijo. Se eu gostar... Eu dou o remédio. Está frio comigo? Por que? Se te amo tanto. Você tem que ser mais caloroso, Rafael. É sempre tão distante. Só pensa na Luna e na Serena. Por que não pede para a Serena dar o remédio para você? Hã? Vou deixar o remédio aqui. Se você quiser mesmo o remédio, tente alcançar. Mas você não pode alcançar. Coitadinho. Não me procurou o dia inteiro, Cristina? Estou cumprindo com o meu papel de boa esposa. Cuidando do meu marido. Está tão difícil. Tão trabalhoso. Cuidado, Rafael. Preciso descansar um pouco, Ivan. Os teus braços. Me beija. Ai, meu Deus. Me ajuda a salvar o Rafael. O Criador vai iluminar o meu coração. E o Senhor disse, Estarei contigo para te salvar e te libertar. Salvar-te-ei das mãos dos maus e te livrarei das garras dos tiranos. Eu exijo ver o meu pai. Exigi? Mas quem é você para exigir, Felipe? Ele é Pinho. Tem o direito. Se não nos deixar ver o Rafael, descobrir como ele está, eu chamaria a polícia. Vai nos deixar subir ou não vai? Eu, você, é preciso salvar o Rafael. Eu sei. Eu quero salvar o Rafael, mas eu não sei o que fazer. Procure aquela moça. Ela ouve vozes. Ela sabe. A Alexandra. Ela sabe uma coisa muito importante. Vá até ela. Teve seu copo d'água, Rafael? Não merecia, mas teve. Está com os lábios rachados, cuidado. Por que não pensou que precisaria de mim quando eu era louca por você? Vamos, me explique. O que faz com o meu casaco? Mas o que está havendo? Eu achei que não havia problema. Você é um motorista. Nunca teve autorização para entrar na casa. E agora eu encontro aqui no meu quarto e experimentaram as minhas roupas. Por que você sente tão à vontade na minha casa? Minha casa, Felipe. Minha e do seu pai. Cristina, agora permite que o motorista frequente os quartos da casa. Quem deu autorização para o Ivan entrar no meu quarto, Cristina? Ele estava experimentando as minhas roupas. Eu autorizei. E eu posso explicar, Felipe. Ivan é o nosso motorista. O talhe dele é próximo ao seu. Achei que tivesse deixado essas roupas. Então, em vez de jogá-las fora, eu mandei que ele experimentasse para ver se serviam nele. Ia dar as minhas roupas. Ora, Felipe, ainda quer essas roupas? Claro. Foram vocês duas, você e sua mãe, que fizeram a mala e mandaram pouquíssimas roupas. Eu vim pegar o meu casaco. Perdoe, eu achei que não usaria mais. Leve o casaco. Fique com ele. Faça bom proveito. Por que? Dá tanta confiança ao motorista, Cristina. Eu não creio que fique bem um homem aqui em cima com meu pai estando doente. Eu sinto. Eu sei que há alguma coisa de errado aqui, Felipe. Mas eu não vou deixar passar em branco. Não vou. Ganhei o casaco. Ficou bem, menino? Ficou? Se queria um casaco, por que não me pediu? Em vez de entrar neste quarto dando margens às suspeitas, você se acedeu, Ivan. Não fale assim comigo. Calhe a boca. Calhe a boca, você. Ai. Ouça muito bem o que eu vou dizer uma vez só. Comigo, você não fala em voz alta e nem me bate. Ouviu bem? Se ergui a mão de novo, quem leva a bufetada é você. É assim que eu gosto. Nos meus braços. Não bastava a vovó ter preconceito e veio o vovô, que é pior ainda. Será que eu sou parecido com eles? Não, Helio. Você é diferente. É muito melhor. casa com a Sabina e segue o seu caminho. Você vai ser muito feliz. Nós vamos dar a notícia à doutor Julián. É. Vem com a gente, Serena. Não. Eu preciso falar com a Alexandra. Com a Alexandra? Eu tive uma revelação, Helio. Acho que ele está abatido demais. Com péssima aparência. Também não gostei da aparência do meu pai. Vocês me dão calafrios? Acham que a Cristina não está sabendo cuidar do Rafael? Foram ver o Rafael e não me avisaram? Eu queria tanto vê-lo. Agora, Vera, você está muito cansada. Você está... Está adentrada. Você não está bem. Também me parece muito abatida, Vera. Mesmo assim, eu faria tudo para ver o meu irmão. Acham que a Cristina não cuida bem dele, pelo que eu entendi? Minha preocupação é maior. Penso que ela pode até fazer algum mal. Algo pior. Isso ela não conseguirá. Minha antiga enfermeira, Judith, está lá dentro. Foi trabalhar lá, fingindo que brigou comigo para nos ajudar. Se algo de grave acontecer, ela nos avisará. Está febril. O que está fazendo? O que faz com o Rafael, Judith? Dona Cristina, a senhora estava jantando e eu vim cuidar do paciente. Como enfermeira, é minha obrigação. Ninguém pediu que fizesse isso. Acaso tem algum interesse no meu marido, Judith? Dona Cristina, me deixa magoada falando assim. Imagina, o seu Rafael está doente, ele está um pouco febril. Febril? Sim. Quando eu entrei, as janelas estavam abertas e ele estava descoberto. Por quê? Eu mesma abri para ele tomar ar. Rafael estava suando. Tomará? Uma noite tão fria. Acha que eu não sei o que é melhor para o meu marido? O fato é que ele está febril. Talvez seja melhor chamar um médico e removê-lo novamente para o hospital. Não, eu prefiro que ele continue aqui mesmo. Nenhum hospital substituirá a dedicação de uma mulher amorosa. Eu vou pegar o remédio contra a febre. Não é preciso, Judith. Eu mesma, por favor, me deixa sós com o meu marido. e eu vou pegar o meu marido. Meu amor é remédio suficiente. O Rafael. Como está o Rafael? Eu choro. Eu choro. Você chora. Nós somos a mesma pessoa. Choramos juntas. Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa pelo Rafael antes que seja tarde demais. Quer dizer que eu não posso mesmo doar todos os meus bens para a Serena? Bom, pela lei, a doação só poderia ser de metade dos seus bens. A outra metade, por direito, deve ficar preservada para as suas duas filhas, que são suas herdeiras legítimas. A dona Adelaide não poderia simular uma venda? Sim, mas nesse caso a venda poderia ser contestada se a moça não tem renda para comprar os seus bens. Não. A Serena não tem. Seria um documento falso. Um documento falso eu não quero fazer. É contra a lei. Pois então vamos seguir a lei, mamãe. Dois, cinquenta por cento dos seus bens para a Serena. Eu abrirei mão da minha parte na herança. A Serena ficará com setenta e cinco por cento de tudo. A Débora ficou vinte e cinco. Não é tanto assim. Não é. Eu tenho algum dinheiro, alguns bens imóveis como esta casa, um bom apartamento na cidade. Bem, fazendo uma estimativa por alto, creio que pode doar a casa e uma parte maior do dinheiro para a Serena. O apartamento e uma pequena parte para a sua filha Débora. Mas a senhora não queria deixar nada para a Débora. É. É verdade, Ciro. Mas é melhor fazer tudo nos conformes. Eu doarei o que puder a Serena ainda em vida. não vai ficar com nada para a senhora. A Agnes tem a herança do marido. Ela me sustentará. Não é, minha filha? Claro, mamãe. É claro. E também ficarei muito feliz por poder garantir o futuro da Serena. Serena. Eu estava mesmo me procurada. Só estava esperando o intervalo entre os pacientes. o que houve, doutor? A Judite veio falar comigo. Ela está preocupada pela situação do Rafael. Acha que ele está piorando. Então a voz da minha alma está certa. Precisamos ser rápidos, Serena. Doutor, temos que tirar o Rafael daquela casa esta noite antes que seja tarde demais. Eu também estou preocupado pela situação do Rafael. Um paciente nas condições dele exige cuidados especiais. Não creio que a Cristina esteja dando esses cuidados. Eu tive uma intuição, doutor. É uma coisa que eu sei que vem da minha alma. Eu vejo a imagem da minha alma no espelho com o rosto da Luna, mas sou eu mesma conversando comigo. Como assim? A minha alma é um pedaço de Deus. O meu Deus interior. A alma de cada pessoa é um pedaço do Criador. O meu Deus interior fala comigo e a minha alma diz que o Rafael precisa de mim, doutor. É uma intuição. A Serena foi criada na mata. Ela está mais acostumada a ouvir os seus sentimentos do que nós aqui da cidade. Eu tenho uma informação concreta. O Rafael não está mesmo muito bem. Vamos tirá-lo daquela casa ainda hoje. Está tudo certo para o local onde vamos levá-lo? Sim. Sim, tudo certo. Vou pro terceiro na maca. Você é forte. O marido da sua irmã também, Roberval. O meu irmão Vitório também não vai se recusar a ajudar. e ele é forte como tudo. Excelente. Esta noite tiramos o Rafael de lá. Ai, doutor. Doutor, eu nem posso acreditar. Eu vou cuidar do Rafael. Eu vou poder ajudar o meu amor. Tia Vera, vim ver como está. Não tem saído do quarto? Estou deprimida, meu sobrinho. Sempre fui uma mulher cheia de vida. Agora me sinto sempre cansada. Nem fui ver meu irmão, mas não por falta de vontade, mas por não me sentir bem. Ah, tia, por que por que não saímos para passear um dia desses, hã? porque me sinto feia. Olha só, os meus cabelos estão caindo. Deve ser, deve ser sintoma da doença. Tia, o que os médicos disseram? Eu devo voltar a São Paulo para ter uma opinião definitiva, mas eu não tenho não tenho mais esperanças. Eu perdi a vontade de viver. doutor William, já te saíram? Eu vou ver a Alexandra. Doutor, sei que tem andado ocupado, mas é um médico que trata da alma. Quem sabe possa ajudar minha tia? A Vela? eu não sei muito sobre a doença que ela tem. Doutor, ela acaba de confessar que perdeu a vontade de viver. O senhor não pode fazer nada por ela? Eu farei o que estiver ao meu alcance, mas não tenha muitas esperanças. Quando alguém perde a vontade de viver, vive menos ainda. Olá, bom dia. Acordei um pouco tarde hoje. Incomodam-se se eu fizer uma boquinha? Faça o favor, né, Olivia? Senta aqui, mãe. Ei? O que está de errado com a tua avó, que nem reclamou? A dona Ofélia, ela está sem palavra. Por quê? Porque ontem ela voltou a dormir com o falecido no mesmo quarto e na mesma cama. parabéns, hein? Na sua idade, dona Ofélia, o negócio deve ter sido assim. Acontece mesmo, hein? Foi um incêndio. O foi? O furacão. Uma explosão. Parem, que eu não sou como vocês, que, com exceção da dona Clarice, não tem boa ficha. Olha lá, alto lá, alto lá, que nem ficha eu tenho. Eu só aceitei ter meu quarto de volta porque eu não suportava mais dormir naquele sofá. Esse traste aí veio a rebote. passei uma noite pavorosa e esta velha cruel botou um cão de guarda entre nós dois. Da vez que eu me mexia ele latia. o Jolie tava defendendo do meu velho. É, o Jolie é o único que me protege. Deve se aproximar de mim, seu velho safado. Tenta que o cachorro vai e te come as orelhas.